Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Do rei avanço estandarte, fuge o mistério da cruz, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto de Cristo, ao golpe que lhe vibraram, para lavar meu pecado, o sangue e a água jorraram. Árvore esplendida e bela, de um bravo por ao nada, de santos membros tocar, digno assolto foste achada. Ó cruz feliz dos teus braços, no mundo cresço perdeu, balança a foste do corpo, que ao do inverno venceu. Salve, ó altar, salve vítima, eis que a vitória reluz. A vida entifere a morte, morte que a vida conduz. Salve, ó cruz doce esperança, concede aos réus de missão. Dá-nos o fruto da graça, que floresceu na paixão. Louvor a vós, ó trindade, fonte de todo o perdão. Os ímpios disseram, oprimamos o homem justo. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque é dele que me vem a salvaçar. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Até quando atacarizam o pobre homem, todos juntos procurando derrubá-lo. Com a parede que começa a inclinar-se, com o muro que está prestes a cair. Combinaram empurrar-me lá do alto, e se comprazem e mentir e enganar. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque é dele que me vem a salvaçar. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. É minha glória e salvação estão em Deus, o meu refúgio em rocha firme é o Senhor. O povo todo espera sempre no Senhor, e abre diante dele o coração. Salvação Nosso Deus é um refúgio para nós. Todo homem é um refúgio para nós. Todo homem é um sopro se assemelha, o filho do homem é mentira e ilusão. Se subissem todos eles na balança, pesariam até menos do que o vento. Não confieis na opressão, na violência, nem vos gabis de vossos roubos e enganos. E se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração. 1, 2, 1. Uma palavra a Deus falando as ouvi, o poder e a bondade a Deus pertence. 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os ímpios disseram, oprimamos o homem justo. Ele é contra as nossas homens. Carregou os pecados de muitos. E pediu em favor dos injustos. Que Deus nos dê a sua graça e sua benção. E sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho. E a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira. Pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão. E guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. Amém. 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 É no Cristo que nós temos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue Demos graças a Deus Pai onipotente Que nos chama a partilhar na sua luz Da herança a seus santos reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue O Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados, potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém É no Cristo que nós temos redenção Dos pecados emissão pelo seu sangue Sede bons uns para com os outros Sede compassivos Perdoai-vos mutuamente Como Deus vos perdoou Por meio de Cristo Sede imitadores de Deus Como filhos que Ele ama Vivem no amor Como Cristo nos amou E se entregou a si mesmo A Deus por nós Em nublação E sacrifício de suave ou dor Não há maior prova de amor Que dar a vida pelo amigo Ninguém tira a minha vida Eu a entrego livremente Não há maior prova de amor Que dar a vida pelo amigo Ninguém tira a minha vida Eu a entrego livremente A mesma coisa que vos fiz Vós deveis fazer também Ninguém tira a minha vida Eu a entrego livremente Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Não há maior prova de amor Que dar a vida pelo amigo Ninguém tira a minha vida Eu a entrego livremente Diz o Mestre Senhor O meu tempo é chegado Eu farei minha Páscoa Com os meus em Tua casa A minha alma engrandece O Senhor E se alegrou meu Espírito Em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez Desde Sua serva Desde agora Desde agora gerações Demonstrou o poder de Deus Demonstrou o poder de Seu braço Que tenderness Que herди super Amém E assim Amém 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 Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o Mestre, Senhor, o meu tempo é chegado. Eu farei minha Páscoa com os meus em Tua casa. Adoremos o Salvador do gênero humano, que morrendo destruiu a morte e ressuscitando renovou a vida. E peçamos com humildade. Jesus, nosso Redentor, concedei que pela penitência nos associemos cada vez mais plenamente à Vossa paixão, a fim de alcançarmos a glória da ressurreição. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. Acolhei-nos sob a proteção de Maria, Vossa Mãe, Consoladora dos aflitos, para podermos confortar os tristes com o mesmo auxílio que de Vós recebemos. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. Concedei aos Vossos fiéis a graça de tomar parte na Vossa paixão, por meio dos sofrimentos da vida, para que também neles se manifeste a Vossa salvação. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. Senhor Jesus, que vos humilhastes na obediência até a morte e morte de cruz. Ensinai-nos a ser obedientes e a sofrer com paciência. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. Tornai os corpos de nossos irmãos e irmãs falecidos, semelhantes à imagem do Vosso corpo glorioso, e fazei-nos dignos de participar um dia com eles da Vossa glória. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. E agora digamos juntos a oração que o Cristo Senhor nos ensinou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.